Será que um mentiroso não consegue mesmo olhar nos teus olhos quando ele tá mentindo? Vamos descobrir! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje vamos comentar sobre um caso que eu passei numa situação ao vivo num programa de TV. Pra quem não sabe, recentemente eu fiz uma participação no programa TV Fama pra falar sobre os quesitos da linguagem corporal do caso Felipe Prior. Acontece que durante o programa ali, o Nelson Rubens, a outra apresentadora também, a Flávia, ficaram falando várias coisas sobre linguagem corporal até antes de eu entrar ao vivo com eles e depois que eu saí ali da minha entrevista, o Nelson Rubens soltou uma informação ali sobre linguagem corporal que eu achei necessário vir aqui comentar pra vocês. É a linguagem do corpo. Dizem até que o olhar, quando o mentiroso está mentindo, ele não consegue encarar a câmera. Ou o juiz, ou o advogado, ele olha pra cima, olha pra baixo. São sinais, entendeu? Basicamente ele citou aquela ideia de que muitas pessoas têm, de que quando um mentiroso, ele vai mentir pra você, dificilmente ele vai olhar nos teus olhos. O cara vai tentar toda hora disfarçar o olhar, vai desviar o olhar, ele não vai te encarar nos olhos. E é uma ideia que faz muito sentido, né? Muitas pessoas, inclusive, pensam dessa forma. Muitas pessoas falam assim, ah, tipo, fulano não olhar na cara, batata, já sabe que tá mentindo. Mas será que é por aí mesmo? Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que o que significa olhar nos olhos de alguém. Tanto o Pierre Will, como o Roland Tampakou, lá no Corpo Fala, lá atrás, já disseram que o olhar, ele denunciava ali, ele evidenciava o nosso interesse. Você pode muitas vezes mostrar um interesse velado, quando numa situação, você vê ali uma pessoa olhando pra outra só de rabo de olho. Ela pode estar demonstrando um interesse ali, de certa forma, velada. Então, se a gente entende que o olhar demonstra interesse, se eu tô falando algo pra você e eu quero transmitir a ideia de que eu estou falando da verdade, não seria mais convincente eu ter uma linguagem corporal que demonstre que eu estou interessado na conversa que eu tô tendo agora, nesse momento? Exatamente, o olhar diretamente nos olhos também é utilizado como forma de persuasão. Inclusive, muitas negociações se recomendam ali que você faça uso da oculésica, mirando aqui num triângulo entre as sobrancelhas e o topo do nariz. E olhando, então, nesse lugar, você vai telegrafar uma mensagem social. Por exemplo, as pesquisas da oculésica mostram que se você tender a olhar pra boca da pessoa, ficar olhando toda a hora pra boca dela, ela pode se sentir um pouco intimidada e a imagem que ela pode sentir também é de uma atração, uma intimidade um pouco maior do que um mero contato social. E você não vai querer que isso aconteça, eu te garanto. Ainda mais se for uma entrevista de emprego. Tá, mas o que isso tem a ver com o que o Nelson Rubens falou? Realmente, se a pessoa não olhar pra tua cara, ela pode estar mentindo? Existe um critério ali, o B5 no protocolo Scans, que é sim a quebra de contato visual, quando ela é momentânea e com outros canais não verbais. Lembrando sempre da famosa regra 327. Porém, a gente tem um artigo aqui muito curioso, feito pelo Aldert Vrige, que ele vai especificamente nessa história, nesse mito popular, né? A pessoa mente quando ela desvia o olhar. Dá uma olhada nesse artigo aqui. O nome do artigo, então, é Windows of the Soul, Deliberate Eye Contact as Acute to the Sea. Basicamente, o objetivo desse artigo era estudar, de fato, de forma científica, se era possível você validar ali o desvio de olhar como um critério, um indicador de dissimulação. Então, o professor Aldert Vrige, juntamente com a professora Samantha Mann e outros profissionais, realizaram uma pesquisa num aeroporto internacional. Nessa pesquisa, participaram cerca de 388 pessoas. Basicamente, eram passageiros que passavam ali e tinham que responder ali um questionário. Era um questionário verbal, uma entrevista. E quando chegasse no momento ali da entrevista que os passageiros tivessem que falar sobre o próximo destino deles, a próxima viagem, foi orientado, então, que eles mentissem ou falassem a verdade. Aí, eles mentiram, falaram a verdade, né? Os pesquisadores conseguiram checar a informação ali com o bilhete do cara, né? Você vai... tá ok, mas você vai pra onde mesmo? Então, eles conseguiram observar o que acontecia quando essa pessoa falava da próxima viagem mentindo ou falando a verdade. O que acontecia, então, com os olhos? Ela desviava o olhar, né? Eu vou pro Alabama. Basicamente, os achados dessa pesquisa ali vão totalmente no sentido contrário do mito popular. Os codificadores dessa pesquisa, as pessoas que fizeram a codificação facial, codificaram quando a pessoa deliberadamente voltava os olhos pro interlocutor e quando ela desviava os olhos da conversa na frente dela. Eles conseguiram observar que as pessoas que dissimulavam tendiam a olhar até 30% mais pro interlocutor do que ficar desviando o olhar. Os caras que estavam mentindo olhavam mais pro interlocutor do que os caras que estavam falando a verdade. Isso pode ser explicado por uma possível crença comum, que é justamente essa, da pessoa mentir quando ela não olha no olho, e que o mentiroso está sempre à par dessa situação e aí ele olha um pouquinho mais pro interlocutor pra compensar esse fato. E o segundo ponto interessante dessa pesquisa é que não apenas eles olham de forma deliberada muito mais vezes, como eles evitam muito mais desviar o contato visual do que as pessoas que estão falando a verdade. A pessoa que está falando a verdade não tem esse problema, geralmente ela vai quebrar o contato visual sem problema nenhum. Uma pessoa que está mentindo, ela tem uma tendência maior a não quebrar o contato visual. Isso inclusive pode ser chamado de facial feedback, porque a pessoa, quando ela está falando a mentira dela, ela precisa olhar pra você nos seus olhos pra ver se você está acreditando. Ah, você balançou a cabecinha, quer dizer que você, ufa, acreditou na minha ideia. Deixa eu continuar focado aqui. É isso mesmo. Bom, galera, então como vocês puderam ver, essa pesquisa mostra pra gente que não é 100% garantido de que um mentiroso vá desviar o olhar quando ele está conversando com você. Muito pelo contrário, é bem mais provável que ele faça exatamente o oposto e fique ali focando o olhar no seu rosto, em você, quando ele estiver conversando com você e dissimulando. Então vale ficar atento. E como sempre, lembrar que não existe um único sinal da mentira. A regra 327 está aí, pra quem não sabe, precisa ter um vídeo sobre isso. Enfim, é só pesquisar, ok? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta aqui se você gostou desse formato mais objetivo, falando um pouco ali, trazendo um pouco mais o conteúdo bem mais científico sobre a linguagem corporal. Deixa aqui nos comentários e clica em gostei se você quiser divulgar esse vídeo de forma científica pra bastante pessoa conhecer também. Se inscreve no canal caso não seja inscrito e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho